Música Um belo conjunto arquitetônico. O memorial é um convite permanente às manifestações artísticas e científicas latino-americanas, que resgata culturas. Nos anos 80 do século XX, especialmente os brasileiros precisavam redescobrir a América. Os hispano-americanos também pareciam desconhecer a proximidade histórica, linguística e cultural de seus vizinhos de língua portuguesa. Para isso, foi inaugurado em 18 de março de 1989 o Memorial da América Latina. E assim nasceu o memorial, com a missão de estreitar as relações culturais, sociais, econômicas e políticas do Brasil com os demais países da América Latina. O memorial, portanto, tem uma vertente nessa linha da integração latino-americana e da integração também da diversidade cultural brasileira através dessas manifestações culturais, da música, que é uma forma talvez a mais universal de comunicação, que a música é uma coisa que todo mundo gosta, as artes plásticas, mas também o pensamento. Estas atividades voltadas à reflexão sobre a nossa realidade latino-americana, para a gente conhecer melhor essa realidade. A gente só se integra se conhecer reciprocamente. Então, tudo isso são atividades que compõem o âmbito de atuação do CBA, que é o Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, que faz parte aqui do memorial. Desde sua criação, ele vem cumprindo seu papel. O memorial promove a pesquisa e divulga seus resultados. Apoia a expressão da identidade latino-americana e incentiva seu desenvolvimento criativo. O memorial é uma atração para quem visita São Paulo, em uma programação completa, que traz curiosidades e muita cultura. Em março, uma homenagem ao autor do projeto arquitetônico do memorial, Oscar Niemeyer. O memorial comemorando também os 100 anos do Niemeyer, que vão se completar em dezembro deste ano. Vamos inaugurar agora, no dia 27, uma exposição do Niemeyer com o processo de criação do memorial. Os esboços que ele fez, os desenhos, os projetos jamais desenvolvidos. E uma série também de fotos mostrando a evolução da construção do memorial. Coordena iniciativas de instituições científicas, artísticas e educacionais do Brasil e de outros países ibero-americanos. E difunde a história dos povos latino-americanos às novas gerações de estudantes. Nós temos também como alvo de visitação de grupos organizados do interior do estado, de escolas públicas, da rede pública, visitas monitoradas, monitores que explicarão e mostrarão tudo o que nós temos aqui no memorial. Mostrarão a biblioteca, mostrarão o pavilhão da criatividade, que é talvez a mais completa coleção, museu de arte popular da América Latina, enfim, tudo isto que constitui esse monumento arquitetônico do Niemeyer. Só a arquitetura já vale a pena ser vista. Vem! Vem! Vem!